Bom, a gente vai começar, desculpa o atraso, agradeço o convite da Lalai, de todo mundo lá da Remix e já vou chamar direto aqui a turma toda, eu acho bacana a gente falar junto, mas chega aí Fabrício, Bruno, Gabriel, Francine a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é abissalmente intrigante e intrinsecamente cultural essa é a grande verdade, porque talvez nos últimos 15 anos, 20 anos, a indústria que mais sofreu com a proeminência das novas mídias e de tudo que está acontecendo foi a indústria da música, não precisa explicar o que rolou depois de Napster e iTunes e que culminou com a quebra, por exemplo, da Tower Records, que era a maior vendedora de CD da história da indústria fonográfica até aquele momento. Então, para falar disso, a gente reuniu esse time de bambas aqui, só perde para o time de bambas do samba carioca, mas aí eu vou deixar para a galera falar um pouquinho o que faz, depois eu volto, vou permeando nesse meio tempo, se vocês quiserem também participar do bate-papo, eu acho fundamental, daí é só pedir o microfone que a gente roda. Algumas pessoas aqui vocês, obviamente, já conhecem, mas eu acho que é bacana dizer o que fez, de onde vem, para onde vai, só para situar mesmo e depois eu vou soltando as duas primeiras perguntas e trago a galera para conversar com a gente, pode ser? Começa então, Francine, você primeiro, por favor. Olá, eu sou Francine Almeida, eu trabalho com produção já há muitos anos, inclusive já fui produtora do Autoramas desde 2004, né? Trabalhei sempre no ramo da música com artistas ou com gravadoras, já trabalhei na Sony, com Luz Melodia, com a Pitty e com artistas independentes, que foi como eu comecei. Hoje eu trabalho na Melody Box, que é uma rede social voltada para a música, totalmente gratuita, onde tanto o fã de música pode ir lá para ouvir, quanto o artista pode se inscrever e disponibilizar todo o seu conteúdo e tem também profissionais na rede que sempre disponibilizam oportunidades de show, de rádio, enfim, é uma rede social, a Melody Box, que é o que eu trabalho hoje como diretora do Departamento Artístico e de Marketing. Boa noite, sou Fabrício Fugge, sou um dos integrantes da banda Móveis Colonial de Acaju. A gente desenvolve um trabalho, além da banda também empresarial, a banda é a própria empresa e direta e indiretamente já trabalhamos com todo mundo aqui nessa mesa e já trabalhamos também com o financiamento colaborativo, porque a gente realiza um festival em Brasília, do qual a gente contou com esse apoio do público principalmente. Boa noite, eu sou Bruno Natal, sou um dos criadores responsáveis pelo Queremos, que é um projeto de crowdfunding lá do Rio, que a gente junta, levanta os fundos com o público para realizar shows e depois de reembolsa as pessoas que participaram dessa ação, com a venda de ingressos normais, elas têm a chance de ir ao show de graça. A gente está fazendo isso há um ano e meio, a gente já realizou 25 shows, todos eles internacionais e até aqui todas as ações que a gente propôs foram bem sucedidas, os shows foram confirmados e em grande parte deles o público teve esse reembolso total e assistiu o show de graça e estamos desenvolvendo esse sistema, acho que quando a gente começou a fazer não tinha ninguém fazendo isso ainda e muita coisa aconteceu nesse ano e meio e a experiência tem sido bem enriquecedora. Já tem o meu aqui. Eu sou o Gabriel, Gabriel Tomás, eu sou músico, toco no Autoramas, tenho um projeto também o Lafayette dos Tremendões. A minha relação com crowdfunding é que nós conseguimos lançar o disco mais recente do Autoramas chamado Música Crocante, com esse esquema e deu muito certo, foi uma experiência muito legal e na realidade estou aqui para aprender com essa galera também. É isso. Muito obrigado e boa noite. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta jogando aqui para os diversos camados da... vamos falar da nova indústria, né? que tem, falando de rede social ou conexões sociais em torno da música, móveis que é uma banda empresa, você com um projeto espetacular. Eu costumo dizer que quando eu conheci o projeto de vocês eu falei, pô, a diferença é de quem vai lá e faz mesmo, né? Porque aquilo ali devia estar borbulhando na cabeça de muita gente, mas vai lá e faz e a coisa acontece de forma bacana. E o Gabriel dispensa apresentações desde a época do Little Quail, né? A primeira pergunta, basicamente, é quando que virou a chave para vocês todos que daria para fazer algo decente, com bastante propriedade, sem depender da hierarquia formal que vinha na música? Sem depender... Quando eu chamo de hierarquia formal, obviamente gravadoras, toda a turma que compõe a hierarquia da música, que já está falida há bastante tempo. Mas quando que virou essa chave? Aquela hora que você estava no palco, o Fabrício falou, puta, dá para fazer isso aqui, dá para ganhar dinheiro e dá para evoluir dessa forma. Assim como queremos, com o Melodbox e, no seu caso também, com o crowdfunding do novo disco. Qual que foi esse momento? Teve um momento ou foi um processo de aprendizado contínuo, entendeu? Já respondendo, por parte do Móveis, a gente praticamente já era um crowdfunding, diferentemente do Gabriel, que tinha um trio no Little Quail, um trio com autoramas, um Móveis, dez pessoas, o primeiro disco foi A Vaquinha dos Dez, né? Muita gente se reverteu num disco. Até porque, mesmo os selos e as gravadoras, à época, em 2005, quando a gente lançou o primeiro disco, todo mundo falou que o que a gente estava querendo era muito pretencioso. A gente já tinha uma ideia de lançar mais de mil cópias, que era o padrão da música independente à época. A gente falou, tem que ser mais de mil cópias. A gente carou três mil, porque ninguém quis topar isso com a gente, nenhum selo, nenhuma gravadora. E bancamos aquilo acreditando mesmo. E o que acontece com o crowdfunding depois, acho que é muito similar, porque a gente lançou três mil discos, prensamos três mil discos, e a gente mesmo realizou o show de lançamento. Em dez dias, a gente vendeu dois mil e sete CDs. Então, se a gente tivesse entrado na parceria com as gravadoras, lançando mil, já sairia no prejuízo. E ali, o que eu acho que é muito similar, nesse processo de a gente ter a contribuição do público, dos fãs, é que foi similar. Em vez de a gente ter contado com a rede à época, foi aquela coisa meio que como uma rifa de formando. Todo mundo saiu com os ingressos, com os CDs ali na mão e saiu vendendo. E a gente verificou que o resultado disso é muito efetivo. E como o Móveis é uma banda que tem acompanhado a evolução da internet aqui no Brasil, a banda existe desde 1998, a gente usa desde o Mirc e os sites de hospedagem gratuitas, tipo o Geocities. Até hoje, a gente tem acompanhado tudo o que tem acontecido. Nada mais natural que hoje a gente também, principalmente no festival, que ele acontece de forma modular, a gente contasse com apoio também do financiamento colaborativo. É, é legal até, quando ele perguntou qual é o ponto, quando mudou, tipo assim, você vê, na época do Little Quail, a gente que é lá de Brasília, da mesma cidade e tal, a gente fazia coisas muito parecidas com o que o Móveis fazia, de produzir os shows e colar cartazes e fazer toda a parada, só que o jeito que as pessoas conheciam a banda era pelos jeitos antigos, antigos, sabe, se tocava no rádio, se fazia o show, se, sabe, a gente vendia fita demo na época, que vendeu 2 mil cópias, sabe, e aí, só que não tinha internet, não tinha essa, sabe, essa coisa de, sabe, de dormir, que tudo esses parados que ele falou, que eu também nem entendo direito dessas paradas, eu peguei isso tudo no meio do caminho. Mas é, eu acho que tem um, que a coisa da internet realmente foi, fez mudar o lance todo, sabe, de vocês fazerem um site, fazer uma página, sei lá, qualquer, um blog, e centralizar tudo ali, e a galera ter notícia e conseguir, é, cara, e conseguir ter contato ali, entendeu? Antigamente, não, você tinha que ter, dar sorte de ir lá, de ter o show, de a galera se encontrar, e até é engraçado falar nisso hoje em dia, porque, sei lá, tem gente que não consegue nem imaginar um mundo sem isso, entendeu? Mas, até há pouco tempo atrás, tinha. A Melody Box, ela funciona um pouco como um crowdfunding, porque, dentro da rede, o artista, ele é beneficiado com pontos, se ele ouve música, ou se ele baixa música, ou se ele tem qualquer interação com o artista. Então, qual é o lado legal disso? É que a gente faz o fã divulgar o artista para que ele ganhe ponto e ele consiga trocar o ponto na loja de pontos, por prêmios, enfim, por N coisas. Então, a gente faz o... as pessoas terem acesso a músicas que elas não teriam acesso. A gente tem artista, sei lá, do Pará, de todas as cidades, né, basicamente. A gente tem hoje, sei lá, mais de 10 mil artistas no site. e você consegue achar esses artistas. Eu, do Rio, conheci, sei lá, o Verona, agora, a gente, então, que ouve, né, todas as bandas, que é de Fortaleza, pô, que é muito, uma boa, muito boa, com qualidade e tal. E você não ter... Antigamente, você não teria essa chance, assim. Você tem que esperar a gravadora lançar o CD para você vir na loja, comprar e ouvir. Então, isso tudo facilitou e tem essa questão de você fazer os fãs divulgarem. Então, a gente recebe muita mensagem, assim, pô, já ouviu a banda tal, lá, de não sei aonde? Aí a gente, pô, vamos lá ouvir a banda tal, né, ver se é boa mesmo e tal. Mas hoje, a Melody Box já é fundiada pelos fãs? Como que você mantém a estrutura funcionando? De onde vem a receita, né? De onde vem... Como que segura isso tudo? São os fãs que já... Na verdade, a Melody Box surgiu de dois empresários. É a Joana e o Fernando. Então, eles dois, são dois apaixonados por música que nunca trabalharam com música na vida. Tem a noção? O Fernando, ele tem uma empresa de mesas, de telefonia para... Sei lá, como é o nome do negócio? Enfim, tem nada a ver com música. Os dois, a Joana trabalhava com moda, com marketing, e eles sempre gostaram de música. Eles sempre tiveram exemplos gringos. O Fernando tem uma empresa, uma exportadora de Orlando, por exemplo. E ele vivia nos Estados Unidos vendo tudo isso acontecer na Apster, não sei o quê. Tudo isso, assim, fazendo muito sentido lá fora e nenhum sentido aqui. Porque aqui, ninguém ainda tem esse negócio de stream, todo mundo quer o download. O stream, você consegue ter o contato da marca direto com a pessoa o tempo inteiro. O download, o cara faz o download e nunca mais volta no site porque ele tem a música no computador dele. A Joana estudou em Londres, então, ela tinha os exemplos das coisas que rolavam lá e aconteciam. Então, eles dois são empresários, eles conseguiram financiamento e montaram a empresa para poder funcionar. Hoje, a gente já tem, assim, eu consigo botar no site uma oportunidade de uma revista, por exemplo, a Noise. A Noise vai, bota uma assinatura da revista lá dentro. Eu estou fazendo fã que gosta de música ter a possibilidade de assinar a revista e não está gerando dinheiro para ninguém. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta em relação a isso logo mais, mas queria escutar agora do Bruno se para vocês teve aquela caiu a ficha. Puta é isso, sabe? Eu acho que a ficha, no caso, ele tem a ver com o momento, com o ano que a gente está, com as ferramentas estarem à disposição. Apesar do que queremos ser pioneiro e ter feito isso e começar a dar um movimento, talvez ninguém tivesse feito antes apesar de ter tido a ideia porque não tinha as ferramentas à disposição. E num dado momento a gente enxergou que todas elas estavam à disposição, não reunidas num lugar só e a gente reuniu para montar. Mas o queremos começou por acaso, né? Então não foi um planejamento, ah, vamos fazer isso agora e isso vai virar um negócio. A gente ia ter um... Todos nós somos do Rio, todos trabalham ou trabalharam diretamente com música. Eu sou jornalista, tenho uma coluna no Globo, faço documentário de música. meu outro sócio, Pedro Selya, foi produtor executivo da Biscoito Fino durante cinco anos, produziu o turnê do Chico Buarque, da Betânia. O Thiago teve banda, o Felipe e o outro Pedro que não tem esse background de música, mas sempre gostaram muito. E a gente está vendo o Rio estar fora desse tipo de show, desse perfil de show durante muitos anos e vindo para São Paulo muito para ver show e é caro para cacete, vir para cá toda hora, paga passagem, hotel, fora o tempo. e surgiu esse show do Mike Snow que viria, queria vir para a banda, queria tocar no Rio e a gente pôs esses contatos no meio, conheço todo mundo do circo, o Pedro conhece a galera de não sei onde, a gente descobriu o que estava rolando, que eram 10 mil dólares para a banda tocar, que em termos de evento é pouco dinheiro e o circo teria o dinheiro para pagar. O problema do circo é que se ele pagasse o show para fazer, ele não teria a menor certeza que ia ter gente e aí sim poderia virar um prejuízo, então ele preferia não pegar esse tipo de show. O grande gargalo era mais de promoção do que financeiro. Aí a gente teve essa ideia de, baseado nisso, no show que a gente queria ver, cara, 10 mil, 10 mil, a gente divide aí em cotas, em unidades de 200 reais, 100 pessoas para levantar 20 mil reais, isso não é muita gente, nós éramos cinco, cada um chamar 20. e assim surgiu, e aí quando a gente percebeu que isso era possível, a gente falou, bom, cabem 2.500 pessoas no circo, a gente precisa de 100 para realizar o show, a gente vai vender ingressos, vão mais do que 100 pessoas, com certeza, porque a gente imaginava que teriam mais do que 100 pessoas, antes de ter estourado e ter atraído muito mais gente pelo case. A gente pensa, o que a gente vai fazer com esse lucro, não é certo a gente ficar com esse dinheiro para a gente, porque a galera está botando dinheiro, vamos devolver o dinheiro de todo mundo e a gente ganha dinheiro depois de devolver a todo mundo e assim nasceu o formato, não foi uma coisa pensada, ela foi pensada, mas de maneira fluida, a gente conversando para ver como é que resolvia aquilo. Fizemos, é, foi exatamente, foi circunstancial, a gente realizou o show, deu super certo, não só o show, como o financiamento, como a repercussão que teve, o que a gente fez ali naquele show, a gente percebeu, opa, tem uma coisa acontecendo, acertamos em algum lugar e aí a gente começou a tocar a partir daí, é, então, começou por acaso, então não tem esse momento muito da chavinha, a chavinha para a gente deu depois do primeiro show, a gente falou, cara, a gente com certeza criou alguma coisa, agora vamos nessa, e assim foi, a gente começou a fazer, a gente fez mais um show nesse ano, foi em 2010, e aí, aí encaminhou para 2011, já com um monte de show agendado e, e, indo por esse caminho. No nosso caso, é, a gente que é lá do Rio também, a gente se, quando a gente fez o negócio do disco, a gente se inspirou muito no lance do queremos, sabe, a gente, eu já tinha virado fã da parada, já tinha prestado atenção, na hora que eu entendi o mecanismo, que parece complicado, mas que na realidade é muito simples, pô, realmente é uma, é uma, é um jeito muito legal de fazer, e eu acho que, tipo assim, até no Rio tem, é, em São Paulo e em outros lugares do Brasil, também tem as ferramentas, outros sites que fazem e tal, mas no Rio, acho que realmente está bem mais popular, é, pegou de verdade por causa do queremos mesmo. Mas eu não conheço iniciativa parecida com o queremos, se alguém conhecer aqui, favor, pronunciar, no resto do Brasil, existe? Eu pelo menos pesquisei, dá uma geral, depois do queremos, o que aconteceu, quando o queremos apareceu, não tinha nada, não tinha nada sendo feito diretamente, com a dofano, tinha essas coisas que o móvel já fazia, que era uma maneira mais indireta, não era, não era uma página voltada para aquilo, envolvendo uma coisa, para várias coisas, era uma coisa direcionada do móvel, algumas coisas assim, já existia o Kickstarter, que não funciona no Brasil, porque o cartão tem que ser americano, é, quando apareceu, quem, o primeiro grupo que procurou a gente, foi o pessoal de um site, chamado Catarse, eles estavam a ponto de lançar, que é um Kickstarter brasileiro, então, eles já estavam ali, quase, na boca, a gente atropelou eles, sem querer, a gente nem sabe a existência deles, e eles estavam fazendo outra coisa, o sistema deles é diferente, não tem, é, 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 uma coisa mais direta mesmo, depois de queremos surgiram vários, tem, eu sei de uns cinco, sei de dois que floparam no primeiro show, sei de um outro, que fez o show, estava fazendo crowdfunding, e vendendo ingresso ao mesmo tempo, sei de um outro que pegou o modelo, e começou a fazer festa, esse deturpou o troço de um jeito assim, bem torto, que são coisas péssimas, se tivessem, óbvio que ser imitado é lisonjeiro, mas também é chato, principalmente quando é mal feito, até agora o que apareceu está mal feito, mas nada impede que alguém possa fazer, parecido ou é melhor ou aplicar, é um modelo replicável, o que acontece é que ele engana um pouco, ele parece muito simples para quem está olhando de fora, mas uma vez dentro, a quantidade de coisa que está ali dentro, é, 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 cara, é produzir um show internacional no braço, cinco pessoas para fazer, na hora que você descobre, opa, tem que fazer isso tudo, aí uma galera dá uma afugentada, eu acho que... É, é, não porque a gente não vende ingresso, né, a gente faz a produção e a promoção, porque, é, o mais importante, esse aí, voltando mais para um tema que fica próximo a todos, é, ele é uma ferramenta de, de financiamento, a gente realmente começa o show com risco zero, quando o show está confirmado, porque a gente já pagou o show, pelo menos, é, mas mais do que isso, ele é uma ferramenta de promoção e de divulgação, porque você fala com os principais fãs da banda, no primeiro momento, que eles são os primeiros a botar o dinheiro para confirmar, eles são os mais empolgados para aquilo acontecer, espalham aquilo para os amigos e nas redes sociais, e como eles têm um interesse financeiro, que é aquilo de retorno e de graça, são eles quem mais divulgam o show para atrair mais gente, e é isso que, na verdade, é o diferencial mais do que o financeiro, acho que as outras são muito, o que eu vi até agora, é muito focado em levantar dinheiro, a gente está mais focado em mobilizar as pessoas, o dinheiro é um detalhe, porque a gente precisa dele para fazer o show, mas o nosso foco é um pouco para o outro lado. Fora que eu acho que a minha leitura do Queremos, eu, enquanto professor universitário, dava aula para a publicidade, sempre citava alguns dos modelos de crowdfunding, e uma leitura que eu sempre fiz é a questão da oportunidade, quando a gente estava analisando, que como a questão que o Bruno já falou, do Rio está fora de algum dos circuitos de shows internacionais, isso era uma demanda da cidade, fora que eles têm, convergindo com isso, um lugar para shows que aceitou a proposta, no caso do Circo Voador, que é bem diferente da gente em Brasília, que já pensou em várias questões do gênero, e já tinha pensado também, a gente não tem casa de shows em Brasília, Então, como é que a gente conseguiria viabilizar? Tanto que, quando a gente trabalhou com esse tipo de financiamento, grande parte da verba era para montagem de estrutura, aluguel de palco, sonorização, coisas que o Circo Voador tem, muito embora para alguns desses shows eles tenham que locar, uma ou outra coisa, mas já é uma infraestrutura muito interessante que eles contam. E o modelo eu acho muito interessante de como eles fazem, que eu até fazia o comparativo em aula, com aquela ideia daquele site de um milhão de dólares, que eles dividiam, e que as pessoas estão ali, e principalmente, todo mundo sabe quem está apoiando, quem está investindo no projeto, e isso, acho que no caso deles, foi interessante que marcas também se interessaram. Isso ajuda até na promoção, na própria promoção do show. Eu lembro que o próprio Circo levava bandas mais ou menos do mesmo esquema que o Queremos leva, e não ia ninguém, e aí vocês fizeram o lance para chegar nas pessoas certas. Isso também conta. acho que a gente pode tentar colocar aqui tópicos, talvez tentar desenhar o sucesso do crowdfunding. A gente falou de oportunidade, também de transparência, quanto mais transparente, mais fácil replicar e voltar o processo. também tem qualidade no meio, ou não tem a ver com qualidade? Qualidade do conteúdo mesmo, do show da banda. Quer dizer, o que faz o cara pagar por um CD do Autoramas ou de um show do Móveis, além da oportunidade, da transparência, e é só o funk vai? É uma vibe que rola, que virou, sabe aquela história da festa de moda? Virou moda e vai todo mundo? Ou vocês acham que o Brasil, os fãs já estão maduros o suficiente para realmente ser uma coisa que vai se repetir, vai perpetuar? Na verdade, eu participei do primeiro, do Mike Snow, eu cheguei a participar de uns outros dois ou três. Nunca tinha ouvido o Mike Snow na minha vida, não sabia quem era. Quando eu recebi o meio do Bruno, tinha lá um monte de link, ó, para vocês conhecerem. Então, assim, eu acho que a galera se mobilizou muito mais pela iniciativa de querer fazer o Rio, porque quem mora na cidade sabe a dificuldade que passa. Eu, por exemplo, sou fã de heavy metal, não tem um show de heavy metal no Rio de Janeiro, não acontece. E, assim, ou eu venho para São Paulo para um festival, ou Brasília até tem, sabe, às vezes. Então, assim, eu falei, pô, é uma chance de a gente estar se incluindo na rota musical. Você consegue ter vários shows no Nordeste que não passam no Rio. Então, foi assim, eu já fui a vários shows do Queremos, por exemplo, sem nunca ter nem ouvido falar na banda. Eu fui agora no festival que teve no início do ano, por exemplo, entrei como cotista também, mas pela iniciativa. Então, não é só o fã, é a pessoa que quer que as coisas aconteçam na sua cidade. Eu acho que também tem muito disso. Na sua experiência de banda, como você chamou? Banda Empresa. Antes, eu só queria complementar essa questão que já alguns desses shows eu assisti aqui em São Paulo e lá no Rio. E como é que o que o Bruno tinha falado também da questão da mobilização é importante. E o mesmo show que eu vi aqui e não estava tão cheio, lá no Circunvador estava lotado, porque você já tinha aquelas pessoas que financiaram também convocando as pessoas para participar. E isso eu achei bastante interessante. isso talvez seja transparência mesmo, porque tem aquela história de pagar caro para a caceta para um show, 300, 400 pratas no show, tem a lenda da meia entrada no Brasil que é algo inexplicável, parece coisa do ECAD, e a transparência talvez seja explicação. No caso do Móveis, existe essa terceira, já perpetuou o modelo, os shows sempre são cheios, sempre tem algum ponto de crowdfunding, e conta um pouquinho de banda empresa também, esse termo que você usa. A questão da banda empresa que a gente, depois de, a banda começa numa proposta sem muita pretensão, como várias outras bandas, né, de diversão, mas depois de uns três anos a gente encarando a coisa profissionalmente, a gente formalizou a empresa com todos os integrantes sendo sócios. E isso viabilizava o quê? A gente, além de poder ser o próprio agente, a gente emitir nota fiscal, tudo, essa questão da formalidade, permitiu que a gente também pudesse participar de projetos, né, tanto de incentivo fiscal, né, e isso fortalece, endossa também quando a gente está em alguns meios, porque a gente, enquanto empresa, consegue falar tanto em eventos do Sebrae, eventos, é, outro dia eu participei de um evento do Banco do Nordeste, que eles financiam bastante eventos culturais. E o Móveis, a gente tenta situar, trabalhar de uma forma que a gente atenda toda uma rede, né, que a gente não fixe só num agente. E, de fato, o nosso foco é o público, né, e ultimamente o que tem tido de crowdfunding para a banda são cidades que o Gabriel sabe bem disso, que ele é um desbravador aí do Brasil, né, enquanto banda. É difícil a gente chegar a todas as cidades do Brasil, a gente tem um desnível muito grande de infraestrutura, de condições, e muitas cidades em que a gente nunca tocou têm mobilizações do gênero. Então, eles conseguem levantar uma quantia em suportes até não tão estruturados como é o Queremos ou Catarse ou Embolacha, né, mas algumas coisas locais que funcionam muito bem e garantem que a banda vá para a cidade. A gente tem, a gente naturalmente apoia que as pessoas se envolvam, e participem, né, porque a gente tem esse contato pela internet e a gente consegue ter o contato direto, né, fortalece toda essa relação. Fala uma coisa para a gente aqui, o disco novo que foi financiado, você utilizou alguma ferramenta disponível na internet, tipo o Catarse ou aquele Embolacha, ou como que foi o processo todo desde a concepção até a entrega para o fã? Na realidade, a gente fez uma, a gente fez um show antes, que foi com o site aqui de São Paulo, Mob Social, que era o Autoramas com o Benegão, que era uma parceria que nunca tinha rolado, e o cara, a gente, aconteceu o seguinte, a gente foi fazer um show no Rio com o Misfits, que é uma banda americana, clássica do punk americano, e aí o cara, já tinha rolado esse show, tendo sido feita uma mobilização, tipo crowdfunding, e ele chamou a gente para abrir o show, e a gente foi lá, tocamos com nossos ídolos e tal, e ele falou, cara, vocês não querem fazer um? Vamos fazer, eu acho que vai dar certo, vai rolar, vamos fazer uma coisa diferente, tipo, não show só com o Autoramas, pensar em uma coisa inédita, aí a gente fez, fizemos essa mobilização com o B, e deu super certo, e assim, foi surpreendente, sabe, como o negócio funcionou, a gente divulgou no Facebook, no nosso mailing, sabe, mandando e-mail e tal, e cara, de repente, beleza, formou, rolou, legal, tranquilo, o show foi pago, o esquema todo legal, e a gente estava, ali, fazendo uma pré-produção para o disco novo, e a gente não sabia como é que a gente ia bancar a gravação, então eu falei, cara, vamos fazer, vamos fazer um crowdfunding, acho que vai ser legal, e aí fizemos com o site lá do Rio, que é o Embulacha, que eles tinham uma, uma, uma coisinha que era diferente do Mob Social, que era o seguinte, quando a pessoa queria comprar alguma cota, ela simplesmente pagava ali e o cartão, sabe, no cartão, só que só bloqueava o valor no cartão, e aí só ia, ela só ia ser descontada quando, se o projeto realmente acontecesse, e com a experiência que a gente teve antes, sempre que eu falava para o pessoal, vai ter o show, ah, mas e se o projeto não rolar? Ah, não, aí eles vão ressarcir, aí as pessoas, ah, sabe, quem eu falei isso, eu vi que não entrou, sabe, que eu não quis fazer, então eu pensei que isso poderia ser uma evolução, sabe, já, então, e por isso que a gente escolheu fazer com eles, e assim, só que assim, o principal obstáculo que a gente teve é que as pessoas não sabiam o que era o crowdfunding, sabe, tipo, a gente mandava, eu mandava os e-mails, aí tinha fã do Autorama que respondia assim, ah, que legal, já votei em vocês três vezes, sabe, então, e, sabe, já fui lá no site, votei de montão, cara, e aí, tipo assim, não, cara, você não entendeu, depois que o negócio, que o negócio foi aprovado, e que aí a gente fez os pacotinhos, mandamos o CD autografado para as pessoas quando saiu o CD, aí um monte de gente que eu tinha visto, que tinha curtido ali quando eu estava, quando eu estava divulgando e tal, depois eles falaram, pô, cara, meu amigo ganhou o CD em casa autografado, que veio no pacote com o nome dele e tal, como é que faz isso aí, como é que eu compro? Eu falei, não, isso já acabou, cara, foi o negócio do projeto ali, não, mas eu não sabia, eu falei, bom, você curtiu toda vez que eu botei ali, você não foi nem no site para ler qual era a parada? E aí, então, rolou isso, sabe, mas rolou super tranquilo, teve assim, um suspense que foi no último dia que se completou, sabe, que também a galera também deixa para a última hora para comprar e tal, então, assim, foi uma experiência legal, foi uma coisa nova e que viabilizou o disco, fizemos as paradas, a gente tinha tentado escrever coisas em editais, a galera falava que o tipo de de música que o Autoramas fazia não era o alvo, sabe, o que as empresas queriam aprovar, queriam apoiar, e mais um monte de coisa que rolava, então, cara, assim, várias, depois de várias portas que fecharam para a gente, o público é que abriu, assim, sabe, então a gente sempre teve o apoio dessa galera, então, sabe, quanto mais a gente tem o contato direto com a galera, mais a gente se dá bem. Com certeza você repetiria ou vai repetir até a experiência, né? Sim, assim, eu acho que se a gente, agora, eu até acho, se a gente fizer simplesmente um outro CD, o mesmo formato, eu acho que talvez a galera não vai se animar tanto, eu estou pensando em fazer uma outra coisa, assim, vamos ver o que a gente vai pensar. esse, pessoal, quem quiser aí já enfiar o bedelho na conversa aqui, faz favor, como diria meu avô no interior de Minas, faz favor. Tempo, como é que está? Só para a gente sacar, podemos ficar até as seis da matina mantendo a rima? Então foi. Pergunta interessante para quem é completamente leigo no caso do Queremos, vocês têm agenda de shows pré-definidas? Hoje funciona como uma produtora que você vai montando a agenda já em 2012 ou ele continua acontecendo em cima de agendas de artistas que vêm e, portanto, são oportunidades pontuais? É que, na realidade, todas as oportunidades de shows são pontuais. Como é que funciona esse mercado? Uma banda decide que vai descer para a América do Sul. Isso é a primeira coisa e o responsável pelas datas faz um anúncio para todas as pessoas que compram shows, os bookers que estão na América do Sul. Aí, de acordo com o número de pedidos, ele diz, vamos para a América do Sul porque teve pedido no Chile, teve três pedidos no Brasil, não sei lá, lá, lá. A pessoa que está aqui no Brasil, você não compra esse show direto do cara, você compra de uma pessoa que comprou, tem um intermediário. Você compra, essa pessoa já se comprometeu com três datas que ela tem que vender. Agora, com o troço andado, normalmente elas são oferecidas para a gente, a do Rio, de vez em quando, até fora do Rio. Quando ele oferece para a gente, a gente vê, bom, qual é a banda? Banda X. primeiro a gente vê sem a ver com o perfil do queremos, porque ainda tem um aspecto de curadoria, embora a gente esteja ampliando isso, ainda tem. Entende, independente de gosto pessoal, se aquilo ali vai funcionar, se tem gente para vir ali ou não, e entende as condições, qual o valor da banda, qual a forma de pagamento, como é que vai fazer aquilo. Beleza, dá para fazer, vamos fazer. A gente fala para o cara, a gente quer essa data. Quando a gente quer a data, o que acontece é o seguinte, quando eu falo, quando a gente fala para o Booker, eu quero a data, eu já comprei a data. O que pode acontecer é, se eu não confirmar pelo crowdfunding, o que nunca aconteceu. Se eu não confirmar pelo crowdfunding, tem duas problemas que podem acontecer a partir daí. Eu sou obrigado a fazer o show de qualquer maneira, que eu não faria, porque eu não teria o dinheiro, ou pagar a multa do contrato. A multa do contrato pode ser desde uma multa, ou a pessoa pode argumentar e conseguir o que é bem pouco provável. A multa do contrato muitas vezes é quase o valor do show. Pode compensar mais você fazer o show para tentar recuperar esse dinheiro. Aí é um caso que a gente nunca nem passou por isso. Porque eu estou dizendo isso pelo seguinte, o Queremos é uma empresa, não é uma comunidade hippie. A gente está trabalhando e bastante ali. E é bem transparente nesse aspecto. A gente devolve o dinheiro para o público, estão todas lá as contas abertas e a partir de um determinado número que varia em cada show porque varia de acordo com os custos, a gente lucra. Quando a gente traz empresa para dentro, a empresa diminui esses custos, a gente pode lucrar mais rápido. Se a gente fizer qualquer coisa com empresas relacionadas ao Queremos e não ao show, também é uma outra oportunidade de monetizar. e isso é que faz a diferença quando perguntam por que que para no reembolso do que eu paguei? Por que eu não participo do lucro? Por que que não é uma cota? Porque cota é algo que implica em participação nos lucros. A gente não dá participação nos lucros. A gente não dá participação no lucro porque a gente também não dá participação no prejuízo. O dia que der uma cagada é nossa. Então, você tem que pesar todos esses aspectos antes de fechar uma banda. mas com certeza a gente está falando com banda já de coisa que vai acontecer em junho ou não vai acontecer em junho. Porque ano passado, por exemplo, a gente estava praticamente fechado com o Tony Allen, o batera do Fela Kut e tal. Estava tudo certo, estava tudo conversado e não rolou. Mas ia rolar, mas não rolou. Então, tem umas coisas assim. Ficam voando para lá e para cá. Essas bandas mudam de ideia. Recebe outra proposta, vai para outro lugar. Então, é um mercado bem volátil. Você vai entendendo mais ou menos o que está acontecendo. e vai se adaptando. Aí tem horas que você vê, cara, tem seis shows em março. Tem mesmo? E vamos ver como é que faz. Você conversa com as pessoas. Cara, eu posso me comprometer com dois contigo. A gente vê o que acontece. Aí vai levando esse lado. É uma coisa bem pouco objetiva. objetiva, nesse caso. Antes de fazer uma pergunta para a Francine e o Fabrício, eu vou te botar... Não é te botar numa fogueira, mas é dar uma cutucada no bom sentido, que é assim. Você falou que vocês trabalham com bandas internacionais. Você acha que o Queremos funcionaria com bandas brasileiras? Vocês já pensaram nisso? E por que não fazem? Ou se tem planos para fazer? A gente vai fazer. A gente acha que funciona. E funciona de diferentes maneiras que a gente tem estudado e conversado. Desde artistas que têm público, que podem circular por casas menores, mas que não conseguem organizar uma turnê ou tem que ficar aguardando chamado de lugar. Você pode inverter a mão disso. Até projetos especiais com bandas. A gente fez o Paralamas. Aliás, a gente já fez, brasileiro. A gente fez o Paralamas Tocando Selvagem no circo. Tinha tido esse show aqui em São Paulo só no Sesc. E não tinha tido mais. E a banda ficou sabendo. A gente conversou com eles. A gente fez lá no Rio. Foi demais. Foi um sucesso. A gente tem uma conversa com o Jorge Ben do Tábua de Esmeralda há um ano e meio. Mas que não anda. Quer dizer, andou. Teve um dado momento que parecia que ia acontecer. E aí não aconteceu de novo. Dia 22 tem show dele no circo. Vou lá dar uma cercada nele. Tem várias coisas acontecendo nesse sentido. Mas realmente é um foco diferente. A abordagem muda. Muda o volume de shows. Muda o tamanho do show. Muda, infelizmente, o apelo de mídia. O apelo de público. Porque é estrangeiro. Vem aqui uma vez. Não sabe quando vem. Tem uma... As pessoas se emocionam mais com a possibilidade de perder aquilo. Algumas bandas brasileiras que é um pouco difícil de justificar. Faz isso. Sei lá. Vamos fazer o Autoramas no Rio. Se você não fizer, o Autoramas vai tocar mais no Rio. Isso não é por aí. Então, você tem que achar outros caminhos. Em relação a isso, eu acho engraçado. Como eu trabalhei com artistas que são maiores, que quando fazem lançamento, de fato, fazem show no circo, fazem em São Paulo, enfim, nas grandes casas. Eu acho mais difícil de você fazer um show nacional porque a própria produtora do artista já tem o acordo com essas casas maiores. Então, por exemplo, qual o cachê do Marcelo D2 hoje? Ah, 80 mil. Se eu vender 3 mil ingressos no circo voador, não vai me dar 80 mil. Então, vale mais a pena o próprio Marcelo D2 fechar o acordo com a casa e pegar a porcentagem de bilheteria, o próprio escritório, do que vender o show para ele a 80 mil que ele vai ter que fazer o maior esforço, muita coisa e esse governo vai conseguir pagar. Então, só esses projetos especiais. Ah, eles vão tocar um CD, eles vão fazer um negócio. Pode ser que isso seja interessante, mas é muito mais fácil o escritório do artista fazer esse intermédio já com a casa porque ele já tem esse acordo. Isso com os artistas maiores, que já tem essa circulação. Eu vejo assim. Entendi. Fabrício, vocês já têm planos para voltar uma página aqui? Móveis têm agenda de show mês inteiro cheia? Vocês participam daqueles circuitos fora do eixo, etc.? Como que você sustenta a banda empresa durante o mês todo além dos projetos paralelos aí que você falou? Bom, como já é basicamente conhecimento popular, a banda de fato sobrevive de show. Mas a gente tenta preencher ao máximo, não tem uma agenda do Autoramas, mas a gente tem uma constância boa. Mas aí são 3 e 12, né? É, é, é uma dimensão... Mas de acordo... Mas eu não sei, acho que o Móveis faz mais show, né? A gente faz. Ambas são bandas ativas. Não, é engraçado, é engraçado que quando a gente, quando eu conheci a galera do Móveis, aí a primeira pergunta que eu falei, cara, pô, mas são 10 neguinhos na banda, como é que viaja? Cara, e hoje eu vejo que é, que isso, não, que isso, que na realidade é eu que estava errado, cara, porque eles, cada um tem uma função, então, em vez de ser só 3 pessoas fazendo, são 10. Então, cara, aí multiplica tudo, assim, para rolar. De repente, de repente, se não é tanto show, são muito mais outras ações, sabe? Então... Exato. É essa questão das oportunidades, E transformar isso em alguma coisa interessante. Por exemplo, agora, a gente aproveita essa questão de ser muitos, a gente está competindo, tem um fogo amigo ali, no palco ao lado, de artes digitais, o André, Esdras e o Xande, que são integrantes da banda, estão falando sobre remix. A gente está fazendo uma ação aqui na Campus Party, que a gente está colhendo sons, daqui do evento, som de robô, som da Detentador de Metais, fazendo isso para incluir, fazer uma espécie de mashup com a música inédita nossa. A gente vai fazer um teaser aqui, um vídeo, para lançar em 3 shows que a gente vai fazer no Auditório Ibrapoera, nesse fim de semana. Então, a gente vai tentando sempre se inserir, e é interessante que pega, no caso do Xande, o trombonista, ele trabalha muito com áudio, e ele com o Léo, o irmão dele, que foi guitarrista do Móveis, eles fizeram aquele mashup do Sister Fadilma, que ano passado gerou milhões de acessos. É mesmo, foram eles? Não sabia não. Foi muito bom. Não liguei o nome à pessoa. Pois é, o Léo, ex-guitarrista do Móveis, ele assina hoje como DJ Faroff, e junto do Xande, o Xande cuida hoje mais da parte do áudio, e o Léo faz essa ligação com o vídeo, e eles têm feito isso também. A gente está fazendo um pouco desse remix, pegando esses sons aqui da Campus Party, e colocando uma música nossa. Ele vai lançar um vídeo, que a gente lançou agora, entre as várias ações, um manifesto chamado Control Out Móveis, que a ideia é essa, sempre pensar em inovação, como, que vai desde o crowdfunding para aplicar a banda a outras várias ideias. Hoje, a banda, o artista, ou um projeto como querendo, o Zoom Melody Box, tem sua própria gravadora, em linhas gerais, tem a sua própria rádio, com seu perfil em diversos serviços musicais do Spotify, a Leste FM, passando para o RDO e o caramba, divulga nas suas redes sociais e é dono do seu próprio conteúdo, seja o show e o ingresso, ou seja, as músicas, as letras, o fonograma e tudo mais. O que sobrou para a velha indústria da música? Tem como resgatar alguma coisa ou realmente quebrou esta, não vou falar palavrão aqui, mas quebrou e agora já é a nova ordem do negócio? Sobrou alguma coisa? Quem começa? Eu acho que agora existem muitas maneiras de fazer e esse antigo ainda existe, ainda rola. E que, cara, e que na realidade, você vê, eu vejo assim uma molecada, a galera mais nova que já está acostumada com todas essas opções, mas, pô, neguinho que é da minha idade ou mais velho do que eu, ainda pensa daquela maneira antiga, o cara que toca no rádio, o cara que está no Faustão, o cara que, sabe? Tipo assim, no caso do artista e no caso da indústria, é, neguinho ainda pensa também nisso, ah, fazer uma produção com o produtor tal e fazer, sabe, fazer todo aquele caminho que para eles nunca muda, entendeu? E, cara, e, e, tipo assim, no Brasil, já que as gravadoras, por exemplo, só falando de gravadoras, eles são multinacionais, eles ainda tem que receber ordem lá de fora e aí tentar adaptar isso para o Brasil depois de uma autorização, então, cara, eles, é uma galera que sempre recebeu ordem de fora, que nunca teve, nunca teve, é, sabe, que teve novas ideias para fazer a parada circular, e, cara, então, está acostumado com isso e eu acho que vai assim, sabe, mas ainda tem, ainda tem uma galera, a gente vê aí, sei lá, até essas coisas que estão rolando de sertanejo, não sei o que, parará, pô, isso é um esquema antigo total, tá aí os caras, é todo mundo da som livre, sabe, é o esquema com a Globo e coisa e tal, está tudo, tudo rolando como era antigamente, cara, assim, provando que, que é esse, o jeito, o jeito da indústria, na hora que eles fazem funcionar, realmente funciona, ainda. Concordam, acha que é por aí mesmo? Não, eu concordo, acho melhor, eles tiveram banda para opinar, mas acho que se não estivesse dando dinheiro, já tinha falido, com certeza, isso ainda dá dinheiro e eles vão até o último segundo, porque essas indústrias muito grandes, as mudanças são muito difíceis de ser tomadas, o negócio está enraigado lá, está há décadas sendo daquela maneira, o cara vai até o último instante, o que pode ser ruim, porque eles fizeram até o último instante com o Napster e ele deu no que deu, agora não consegue reverter, se tivesse abraçado o Napster lá no começo, a gente podia estar vivendo uma outra coisa agora, e o cinema agora vai pelo mesmo caminho, brigando, 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 e aí na hora que resolver botar a cabeça para fora, na mesa anterior que a gente estava tendo aqui, estava o Arnaldo e o Matias do esquema, que é um portal que a gente edita junto, um portal de blogs, e a gente estava falando sobre isso, que o Matias estava falando, que daqui a alguns anos, as pessoas que cresceram nessa realidade vão estar em posição de comando, e aí vai ser tudo muito diferente, porque hoje em dia uma galera que está lá, que ou não entende, porque é muito distante, ou tenta entender, mas não entende, porque não vive aquilo, acho que é uma mudança meio lenta, é tipo educação mesmo, se começar a educação agora, vai render daqui a 20 anos, e isso também vai demorar uma outra galera chegar lá. Acho que é bem isso que eles falaram, a indústria fonográfica, como a gente conhece das majors, das grandes gravadoras, elas ainda vendem discos, se a gente analisar a lista dos mais vendidos, sei lá, se a gente pegar duas décadas atrás, a configuração é similar, sempre vai ter alguma grande cantora, uns sertanejos, algo ligado à religião, seja um padre, o pastor, alguém assim, e trilha sonora de novela, a gente tem isso, uma configuração ainda bastante forte hoje, então, o modelo ainda consegue permanecer por um tempo, mas eu acho que aos poucos vai existindo a abertura, eu acho que tem essa preocupação de estar antenado às mudanças, ao público mais jovem, acho que a gente tem que estar de olho nisso, talvez a grande oportunidade do que a gente faz hoje, pode estar nesse gargalo entre a grande gravadora, e é sempre importante, acho que estar de olho em tudo o que está acontecendo, por que uma major fez tal comportamento, é similar ao que uma banda independente está fazendo, quais são as bandas independentes que estão conseguindo grande êxito, por que eles fazem isso, e a questão acho que está na mobilização, são as pessoas de fato, quem consomem música, quem que ouve, é o público, Tem até uma coisa que as pessoas muitas vezes falam, comparando os artistas grandes com os artistas independentes, que hoje conseguem se manter, e que isso é uma diferença de antigamente para hoje em dia, é que a galera pensa, fala assim, não, mas são poucos os artistas independentes que se mantêm, não, mas também são poucos os artistas, estourados, sabe, ou que estão aí, tipo assim, não é, nunca vai ter, ah, todos os artistas estão rolando, não, tem sempre uma pequena porcentagem que está se destacando, então, e isso também acontece, da mesma forma que acontece na grande indústria. Eu acho que a indústria do Brasil, ela só vai parar quando a gringa parar também, eu trabalhei na Sony, e eu vi coisas assim, surreais, tipo, ah, tem que bater uma meta, você recebe uma meta para bater, só que quem escreve essa meta é você, então, você faz assim, ah, eu já sei que eu vou ganhar isso, porque eu vou vender o Bruno e Marrona, e o Padre Marcelo Rossi, e eu sei que eu vou atingir essa meta, então eu vou botar minha meta X, porque aí todo mundo atinge meta, e ninguém é demitido, a gente mantém mais um ano, é nesse nível, então, aquele caso do disco da Marisa, que foi parar 120 mil cópias do disco, num depósito da EMI, porque eles prensaram para poder prestar conta para a EMI gringa, e o disco ficou encalhado, e aí virou um prejuízo, o cara caiu, exatamente, mas acontece muito isso, é o que só acontece, então, enquanto tiver a demanda lá de fora, falar, ah, vocês esse ano tem investimento de X, e tem que voltar a Y, como é que você volta a Y, o cara já tem o esquema dele para voltar o Y, isso vai se manter, infelizmente, mas o detalhe é que, os artistas menores, hoje estão conseguindo espaço, espaço na mídia, espaço de várias formas, você vê o Móveis, fez uma ação com a Sadia, não foi? Com o Hot Pocket, foi super legal, dia dos namorados, vários vídeos, enfim, você consegue hoje outros financiadores para a sua divulgação, antigamente você só se divulgava se você tivesse uma gravadora. É por isso que é legal fazer um, que é legal ter esquemas tipo crowdfunding, porque dá para uma banda como Móveis, como outra qualquer, se manter dependendo apenas do público, se tivesse assinado com uma gravadora, estaria ali assinado com um contrato de exclusividade, ou seja, só pode trabalhar com eles, e com ninguém mais, e aí viraria simplesmente um número, não é mais, na hora que entra ali, vira um número, não é mais música, não é mais arte, ou curtição, ou o que seja, produto, quer dizer, é produto. e aí fica, de repente a banda fica ali presa, não há geladeira, não acontece nada, então é melhor, é isso, chama a galera, faz o crowdfunding, está legal, beleza, pelo menos ninguém fica preso naquela parada, sabe, enquanto a galera que trabalha lá, fica se garantindo no Padre Marcelo, no Bruno Marrone. É, e é legal no caso do crowdfunding, que a banda não precisa, como a gente, se formalizar como empresa, para conseguir investidores, ou de algumas formas, você faz direto a parceria com a plataforma, não precisa, no nosso caso, de pegar a lei de incentivo, ter um trâmite muito mais burocrático. O problema, o que eu vejo de adaptação das redes gravadoras, para o futuro, é que o jogo mudou, antes eles vendiam, e foi assim durante décadas, três artistas vendendo milhões, Roberto Carlos sustentando a carreira do Jorge Ben, do Caetano, de todo mundo, porque ele que vendia discos, os outros não vendiam nada, e eles continuam até agora, o jogo mudou, agora é cauda longa, se você somar a venda de todas as bandas independentes, dá um milhão, só que, como é que ele vai levantar um milhão? Ele vai ter que trabalhar 20 bandas, então ele continua, querendo trabalhar um só, ele fica correndo atrás do sonho antigo, e é uma dificuldade real, o mesmo problema, eu estava lendo uma matéria sobre o YouTube, esses dias, sobre o cara novo que entrou para implementar os canais do YouTube, e a grande dificuldade é essa, porque como a gente vive agora no mundo nichado, tudo bem, você pode ter um milhão de views somado, em 100 vídeos diferentes, para um anunciante é difícil, porque ele não pode produzir 100 peças de publicidade específicas para cada um daquele, ele continua tendo que produzir um canhão para atingir todo mundo, e o canhão não funciona ali dentro, então a gravadora é um problema um pouco parecido, se eles conseguissem dar conta de 100 artistas independentes, eles vão fazer um dinheiro muito parecido com o que eles faziam antes, mas não cabe dentro desse esquema engessado que eles têm, imagina pagar jabá de 100 artistas para tocar no rádio, não tem como. Aí, cara, já viram uma coisa de erros e erros, sucessão de erros durante muitos anos, aí, meu irmão, essa discussão vai até... Até seis da manhã, mantendo a rima, como é que está de horário aí? Podemos, vamos rodar, alguém quer, se candidata, por favor, deixa eu te passar aqui, que está com pouco microfone. Eu queria fazer uma pergunta, comparando um pouco o Queremos e o Catarse, no crowdfunding. Eu queria saber se, na sua opinião, é diferente o público de cada um deles, do ponto de vista da sociedade. Porque no Catarse, o cara entra lá, investe o dinheiro dele, ajuda uma causa, que vai ajudar ele de uma maneira indireta. E no Queremos, ele investe a grana dele para ver a banda que ele gosta na cidade dele. Então, eu queria saber se você concorda com isso e se você acha que isso, se você concordar, é um fator determinante para o teu modelo de negócio. Eu concordo. O Queremos é específico, né? O Catarse é muito mais amplo. Então, a diferença já está aí. No Catarse, pode qualquer coisa. Qualquer projeto. Bom, são pré-aprovados, mas não tem um corte de estilo ou de tipo de projeto. Isso faz ser totalmente diferente. Faz o público ser maior, mas também faz ele ser mais diluído. No caso do Queremos, por ele ser objetivo e ter esse resultado imediato, se aperta o botãozinho certo e cai a banda, eu acredito que ele incentiva mais, ele gera mais entendimento daquilo. Porque uma coisa que a gente sempre fala do Queremos, que a gente acha muito interessante e acha de verdade no nível pessoal, é que são só bandas que a gente faz. Mas apesar de serem só bandas, todo mundo que participa daquilo ali sai na cabeça incutido. Cara, eu fiz uma coisa que eu participei e realmente fez diferença eu ter participado. E se as pessoas participassem mais coisas no dia a dia, de jogar lixo no lixo e respeitar o trânsito, tratar as pessoas com educação, todo mundo fizer a sua parte, o mundo seria um lugar melhor, o Brasil seria um lugar melhor. Então a gente acredita de verdade que a gente está incutindo isso na cabeça das pessoas de uma maneira indireta e divertida. Isso, por o Catarse não trabalhar dessa maneira, essa coisa imediata, talvez seja mais difícil você combinar com as pessoas, porque muita coisa ali o ganho é indireto. Você não perceber o que você está ajudando exatamente, ou você não perceber que o ganho invisível é um ganho particular, que o ganho coletivo é um ganho pessoal. Bom, acho que isso faz uma diferença, mas eu não vejo isso como uma coisa antagônica, não. Mais alguém? Vamos começar o bate-papo. A gente tem dez minutos aqui, mas dá para falar. Mal perguntado de novo sobre o que queremos, eu queria perguntar por um, duas coisas. Uma é o seguinte, foi engraçado ver no palco do circo, algumas, assim, para a gente do Rio e tal, é lendário o circo e tal, agora é engraçado você ver, gente que já enfrentou estruturas muito maiores, tipo o Liam Gallagher tocando no palco do circo, para o Primal Scream mesmo, que tem, você vê, eles tocaram o Screamadélica inteiro lá, e você via eles tocando no ensaio Wembley, com uma estrutura muito maior e tal. Como eles reagem a isso? Eles acham, porque assim, no caso do Liam, às vezes acha, será que esse cara não está se achando, você acha que ele não está achando o Mambembe, é precário o esquema lá? E a outra pergunta eu esqueci. Não, na verdade, eles gostam, as bandas maiores ficam felizes de tocar em um lugar menor, que é uma oportunidade que eles não têm tanto para fazer. É pelo mesmo cachê, inclusive, não? Oi? É pelo mesmo cachê, inclusive. Não, eles diminuem o cachê. Porque o cachê tem que estar proporcional à oportunidade de retorno. Se ele me cobre um cachê que é impossível a conta fechar, que eu dependo de um patrocínio gigante para fazer, eu não vou me comprometer com isso. A gente se compromete, porque a gente tem certeza que pode pagar. Então, as bandas que têm interesse em tocar entendem isso e muitas delas diminuem o cachê. Muitas delas querem ir para o Rio, o que faz muita diferença também. E o circo, apesar de pequeno, a estrutura de lá é boa, né? A saída de palco é boa, a acústica da casa é muito boa, os equipamentos que são alocados são bons. Então, tem sido shows especiais para todas as bandas. Eles saem de lá muito felizes com o show, porque tem isso da reação do público também, né? Como está todo mundo tão entusiasmado com aquilo no dia que está acontecendo, isso reflete, sabe? No começo do Queremos, o primeiro show que a gente fez era para ser numa quarta, aí virou terça, aí virou segunda. Às vezes o show não tem data pior para você fazer nada à noite do que na segunda-feira. E foi o dia que a gente fez. Hoje em dia, sexta e sábado são nossos no Rio. São Paulo é quinta. Porque os bookers, a galera que compra, quer mandar a banda embora alucinada daqui do Brasil. E eles saem lá do Rio loucos porque foi para a praia, chegou de noite, o show foi demais, a galera estava, porra, pegando fogo e o cara vai embora amarradão. E a gente acabou pegando essa data para cá. Quando a gente começar a vir para São Paulo, talvez isso inverta um pouco, porque teve um pouco, você falou sobre as bandas nacionais que não precisam. Da mesma maneira que São Paulo não precisa do Queremos, precisa, porque você muda a atmosfera do show por causa da participação das pessoas e um outro fator que é econômico que o Não Queremos tem a chance de ver o show de graça. E se São Paulo não precisa porque todo show lota, você com certeza vai de graça. E isso impacta muito a divulgação do show e do artista, inclusive, além do público que estava presente no evento. Ele fica mais comentado do que ele seria num show normal, apesar de lotado. Então, de certa maneira, também é visto como investimento. Só outra coisa, o que eu lembrei. Na verdade, você acha que a participação do público é o que faz lotar mais, porque antigamente as pessoas não iam. A banda podia se apresentar ou a banda podia estar, sei lá, ter uma pré-venda e o show era cancelado. Então as pessoas não se mobilizaram. É só a mobilização que faz ou realmente as pessoas existiam, os fãs dessas bandas que você traz, existiam, eles só não iam no show? Eu acho que antes acontecia que iam só os fãs. Aí não era o suficiente. O Jonathan Richmond tocou no Circo Voador para 70 pessoas. Eu acho que é o pior público da história do Circo, os fãs retrasados. 70 pessoas. Foram só os fãs. Quando você põe esse sistema, como o cara está ali querendo tirar o dinheiro de volta, empolgado com o show e quer fazer um show maneiro, ele acaba divulgando mais e aí acaba vindo mais gente. Como isso aconteceu várias vezes, os shows do Queremos, como a Francine estava dizendo, muita gente vai no escuro. O pessoal do Circo fala que eles recebem a telefonema conta próxima da data, as pessoas se referem ao show do Queremos e não o nome do artista. Ah, eu queria saber do ingresso do show do Queremos na sexta, o que para a gente é ótimo e está trazendo mais gente para os shows, então é ótimo para todo mundo. Foi por conta da curadoria e do estilo das bandas e ter ido dando certo, agora vai mais gente no escuro, que é uma coisa que não acontecia antes. Agora, cara, eu não conheço, mas os shows costumam ser bons, então eu iria. Aí as pessoas vão. Isso é que eu acho que mudou. Dá tempo para mais uma ou duas? Duas perguntas? Mais uma só? Alguém? Ou a gente já vai para encerrar aqui? Ponta direita. Tuitando na ponta direita. A gente está no palco de música, mas tem uma curiosidade. Vocês do Queremos, por exemplo, têm ideias de fazer, além de música, outras artes, ou teatro, alguma coisa que não dependa da linguagem da música, que é universal, mas seja mais específico? O formato que a gente criou se adapta a qualquer coisa que o ticket for muito grande para uma pessoa comprar sozinha e que a experiência não se perde quando ela é compartilhada com mais gente. Isso pode ser uma peça de teatro, pode ser uma exposição, pode ser uma palestra, pode ser um jogo de futebol, pode ser uma luta do UFC. Qualquer coisa que, quanto mais gente tiver, melhor o evento fica. Ou tem gente que prefere que está vazio. Sempre tem, né? Prefere estar lá sozinho. A gente já conversou com algumas pessoas sobre isso, mas é um pouco questão de foco, né? Porque aí você entra em outro mercado e começa a fazer outras coisas. Em algum momento isso vai acontecer, quase aconteceu, com o Museum of Tomorrow, que é um museu itinerante, mas acabou que eles não vieram para o Brasil. Eles iam vir, e seria a primeira coisa que a gente ia tentar fazer fora. Mas tem essa ideia, sim. Maravilha. A gente encerra, né? Dá tempo só de um recado final aqui da rapaziada? Beleza. Agradecendo novamente vocês, mais uma vez, a Remix mandando muito bem, agradecendo a organização da Campus Party, perfis aí, divulgar de uma forma geral site, perfis no Twitter, etc., para manter contato. E eu, particularmente, vou mandar uma lista para o Bruno dos shows que eu quero assistir esse ano. Tem que trazer o Black Kiss para o Brasil, pelo amor de Deus. Começa por você, Bruno, os finalmentes aí. Black Kiss, se o boato de quanto está custando for verdade, não vai vir para o Brasil nem com a gente, nem com ninguém, nunca. Porque é um negócio assustador, assustador. nosso site é queremos.com.br, Twitter é barra queremos, Facebook é queremos.com, facebook.com barra queremos.com.br. É onde a gente solta as notícias sempre por ali, as mobilizações, as chances de saber as bandas que estão vindo. Tem também um endereço que eu não sei de cabeça que é para você pedir as bandas. Você cadastra seu e-mail e pede as bandas que você quer e que a gente vai ouvindo. A gente não trabalha com atendendo pedido por aquilo que eu expliquei antes, que depende, é irreal isso. Mas é um bom canal, até um bom termômetro para a gente saber o que as pessoas estão querendo saber quando oferecem coisas que não é do gosto pessoal de nenhum de nós, sei lá, e se você sabe que tem gente acaba sendo uma oportunidade de trazer. Obrigado aí todo mundo que veio, Campus Party, Remix. Eu tenho a sugestão, eu acho que tem muita gente que gosta de rock latino-americano, de outros países da América do Sul e que eu não vejo empresários se interessando. Acho que poderia rolar isso, hein? Ó, não é verdade? É uma boa, hein? Se quiser umas indicações, eu te falo. Aproveita e já passa os contatos da Twitter, site. Autoramas continua com o site, tudo na... Autoramasrock.com.br Fechou. Para show também, encontra lá o... Francine, contato de vocês, por favor. Tudo. Também é melodybox.com.br, a gente está no Twitter, está no Facebook, pode entrar em contato com o contato arroba melodybox.com.br, a gente vai fazer um esquema agora parecido com o crowdfunding, que as pessoas vão ter que doar o ponto para o artista poder gravar a música ou fazer um clipe ou fazer uma turnê dentro da rede, que não envolve dinheiro, mas envolve as claves. Então, artistas que quiserem se cadastrar ou pessoas que querem conhecer música do Brasil inteiro, é só entrar na melodybox. Bom, agradeço também. Faço o convite para quem quiser assistir a parte final da oficina de remix também ali ao lado. Eu vou correr para lá. E achar o móveis é fácil, móveiscoloniaisdeacaju.com.br. Se não decorarem o nome que é extenso, móveiscoloniais no Google geralmente vai para o nosso site, eu sou o Acaju também. E também a ação aqui é controloutmoveis.com.br. Aqui a gente está direto tweetando aqui na Campus Party e a gente deve já exibir alguma coisa feita por agora ali. E no sábado a gente exibe aqui em algum dos telões aqui também o resultado da ação. Obrigado. 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 Dá para mandar o hip hop aqui ou não? Só faltou o Benegão aqui para ajudar.